MÚSICA 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 O grito, soltidas, casadas, mentirosas, vírgenes! Só um peço assim Sua batida Olha o negócio aí, Manu Com força e grito! Com força e grito! Com força e grito! Com força e grito! Não há pareja hoje? É o dia do amor hoje! Não importa! Com força e grito! Com força e grito! Com força e grito! Com força e grito! Com força mais? Com força e grito! E sai do chão, sai do chão, aí é Gritou, gritou, gritou Arriga, Samaro Se a dança tá muito bela, ela tocou Como dizem? Se pode, não? Sim Subiu Arriga, Samaro 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 Arriga, Arriga 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 Ciparara Arriga Sai do chão, sai do chão E aí Amigo, essa porta, tudo isso Mais forte, não se escuta Ah, muito obrigada. Eu vou. Que vivo? Tardou um pouco, mas estavam aí, pontuales. Seguimos bailando, não? A ver. A ver. Como que é a polera? A polera, a polera, a polera. Amor, no evento municipal não se pode sacar a polera. Evento familiar. Estão os meninos aí, não vão sacar a polera. Sempre há uma desubicada, não? Seguridade, saque a senhora, por favor. Aqui está a da negra, que está echando a curva para trás. Olha, vamos assim. Sou um cabalheiro, não? Me gusta começar de um pouco. O que lhe parece? Já pensaram hoje na boca, não? Não? Não, não dá um beijo na boca hoje. Olha, que casualidade. Eu tenho uma técnica brasileira. De beijo na boca. Le mostro. Sim? Olha, é algo assim. Pode parar as mãos para cima, assim? Com pintadas, assim? Que temos, DJ? Que lhe dizem? Beijo na boca, é coisa do passado. Amor agora é, enamorá-te lado. Beijo na boca, é coisa do passado. Amor agora é, enamorá-te lado. Arriba, se mora! O que é isso? O que é isso? E agora é, eu quero ver, você vai vir me saltar. É um abraço, é muito o passado Como agora é, enamorada de nada É uma louca, é um santo passado Como agora é, enamorada de nada Vamos A ver, Ovalida 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 A ver, Ovalida